Talvez eu tenha atrasado um pouquinho, mas ainda está em tempo de falar de mais uma série da Netflix. E se você quer saber mais, então solta o play nessa bagaça. Para quem não conhece ou tem a intenção de assistir, Slasher é uma série de terror da Netflix em parceria com o canal Chiller, lançada em 2016. Ela teve sua segunda temporada lançada ano passado e conta com um total de 16 episódios. Na primeira temporada, a história passa-se em torno da personagem Sarah Bennett, que cerca de 20 anos depois decide morar na casa onde seus pais foram assassinados em uma noite de Halloween pelo, se assim podemos dizer, psicopata Tom Winston. Logo ao chegar na pacata cidade de Walter Burney com seu marido, o jornalista Dylan, é dado uma onda de assassinatos com um serial killer chamado O Carrasco. Há um maluco que veste uma vestimenta preta e executa suas vítimas baseado nos pecados capitais. Este é o resumo básico da série, antes que eu dê algum spoiler. Na série temos uma mistura da clássica franquia de terror, Pânico, com um ótimo filme 7, Os Sete Pecados Capitais, além de várias menções aos também clássicos Halloween e Sexta-feira 13. E como não poderia deixar de ser diferente, é possível encontrar todos os clichês existentes de terror, como um serial killer mascarado que fica parado esperando a vítima olhar para ele para ser morta, vítimas que tropeçam em obstáculos invisíveis e não conseguem mais se levantar, atores desconhecidos com péssimas atuações, Uma protagonista bonita, mas que deveria ter sido esfaqueada já no segundo episódio, sangue, mais sangue e muito sangue. Já a segunda temporada apresenta uma outra história com outros personagens e recebe uma influência nítida da franquia Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. Aqui cinco amigos monitores de um acampamento resolvem se vingar de uma coleguinha e as coisas saem do contorno. Nessa segunda temporada, o derramamento de sangue e o aumento da violência gráfica é bem maior. E, sinceramente, não era necessário levar oito episódios para desenrolar toda a droga. Para quem espera uma série diferenciada, pode ir desistindo. Aqui você vai se deparar com mais do mesmo. E, por incrível que pareça, nenhum dos personagens consegue transmitir simpatia. E você acaba desejando que todos eles sejam mortos. É claro, tem uns momentos bons, como as mortes são cruéis, e aquela curiosidade em saber quem estava por detrás da máscara. O final da primeira temporada, na minha opinião, foi o roteiro mais mal elaborado dos últimos anos. Só assistindo para entender do que estou falando. Slasher é uma série fácil de ser digerida, porém não acrescenta nada demais ao espectador. Fãs mais novos do gênero podem até gostar. Mas se você é do tipo que busca algo inovador, então é melhor procurar outra coisa para assistir, para não ficar saturado com essa mesquice. Lembrando que a primeira temporada chega a ser um pouquinho melhor que a segunda. E se você não gostou da primeira, meu amigo, já pode ir em busca de outra série. E se você gostou dessa resenha, deixe o seu like para que eu possa trazer outras análises de filmes e séries aqui no canal. Eu vou ficando por aqui e em breve tem mais. E aí E aí Obrigado.